A Agência Municipal do Meio Ambiente resgata mais de 100 animais silvestres durante os meses de janeiro a abril. Imagina só, 100 animais em praticamente 4 meses. Isso tudo aqui em Goiânia, né, Jaque? Tudo em Goiânia, na cidade de árvore do mundo, né? O que acontece? Só este ano, de janeiro a abril, foram 137 resgates. Só que o ano passado, de janeiro a dezembro, foram 318. Provavelmente a gente vai bater esse recorde, né? E é muita coisa. É coruja, é cobra, é umas oncinhas maravilhosas passeando pelo parque, pelos condomínios. O que acontece? Goiânia tem 60 parques. Esses parques são próximos. Goiânia tem muita árvore que faz com que esses bichos saiam para passear, né? Tem os macacos também, que já fiz reportagens, reportagens e mais reportagens, mostrando que eles ficam pulando de teto em teto. Então, o seguinte, o pedido da ama é o seguinte. Se você tem um animalzinho, se você recebeu essa visita maravilhosa em casa, não tente contato, não dê comida. Porque quando ele fica sem comida, ele volta para o habitat natural dele. Então, quando você vai dando comida, quem é que não gosta de ganhar uma comidinha, né? Então, ele vai ficando. E aí está o problema, né? Tem casos que as pessoas chegam em casa, tem cobra na porta. Então, não é só a ama que faz esse resgate. Os bombeiros também fazem, né? E o bombeiro, você liga 197. Para a ama, você liga 161. Anota o telefone aí, meu pessoal. 161 ou o telefone 3524-1422. 161, que é o primeiro contato. O segundo contato é 3524-1422. Você vai ligar na ama, vai falar que você está recebendo essa visita aí, não tão desejada, né? E vai falar onde é, eles vão analisar se realmente precisa mandar uma equipe, se tem como conversar com você para você dar o próprio jeito de tirar esse animal da sua casa, mas não com as mãos, viu? Aí tem essa conversa, tem essas notificações e tal. Mas é isso aí. Cuidado, não tenham contato, não tentem interagir, fazer gracinha, fazer foto, fazer vídeo, fazer selfie. Você pode se dar mal. Para evitar, liga 161 ou 193 do Corpo de Bombeiros e tente não tocar nos animais, Manuela. É, o ideal é não pegar de jeito nenhum, né, Jaque? Chama, ama logo, aciona a equipe responsável, quem consegue fazer isso, ou o bombeiro, enfim, né? Mas você não, pelo amor de Deus, tá? Não tenta. Obrigada, Jaque, pelas informações aqui para a gente.